O que? Era um lobo. O lobo, de manhã quando se levantou, espreguiçou-se, pegou um taque, um pedro que me dizia o meu pai e disse, oh pai, no virado me deu o eco hoje. Pensa, hoje voltei um dia, levantou-se, foi para o campo fora, o que é que ele viu? Viu uma égua com uma criazinha pequena. Foi dedo à égua e disse, vou-te comer a tua filha. Ah, não comas, ela é tão bonita. Como? Tem que comer, tem que mirar nojo. Não comas, como? Até que diz a égua, olha, já me disseram que tu és um bom veterinário e eu ando aqui com um um caravo encaravado na pata que não me disse, se tu fosse capaz de me tirar, tu és um bom ferrador, um bom ferrador, um bom ferrador. Pois sou, sou o melhor ferrador que há aqui na área. Então vai lá, levanta lá a pata. O lobo vai-se dar o pé, conforme o lobo vai-se, sacode-lhe uma coisa e o lobo vai-se e aí a égua fugiu, conseguiu salvar a carinha. E o lobo, olha, virado que me cobrei hoje. Bom, chegou mais à frente, foi andando, andando, estavam dois carneiros agarrilhados. Sabe a pessoa de dois carneiros? Amarrada contra amarrada. O lobo, olha, agora que eu vou encher a barriga. Chegou lá e disse, oh, eu vou comê-los. Diz logo o carneiro vai agarrilhacinho. Vai lá um carinho, antes de comê-los, vais desmachar aqui e mantém-me. Não sabes porque é que estamos agarrilhados? Não. É que eu digo que a extrema da idade, a extrema é o limite da idade. A extrema da idade é por aqui. Aqui o meu compadre diz que é por ali e tu vais servir de juiz. Vais dizer aqui onde é que é. A gente vai sair à distância e tudo bem. Os carneiros recuaram um para cada lado e o lobo foi ver onde é que era a mesma extrema que era para assinar. Assim que o apanharam no meio, vêem os dois catapumas, cada um manda-se amarrada. Lá vai o desgraçado do lobo. Ah, quem olhou a atenção? Total, não foi a boa, não viraram-me. Bom, então... E não conseguia comer ela dessa. Cada vez tinha mais fome. Fui andando para um vale abaixo quando chegou a uma ribezita, estava uma vaca com uma videlazinha com um... com um bezerrito pequeno ao pé. Esta agora é que não escapa. De certeza é absurda. Agora me engana. Assim foi. Manei aqui. Agora vou comer e tenho filha. Vá que se não comes. É tão pequeno, tão bonito, não comes. Como? Não comes? Olha, escuta, com o pai do lobo. Já sei a tua fama, de bom veterinário. E tenho aqui uma coisa aqui. Atrás do organismo conseguiste tirar, descomer a minha filha. E eu agradecia-te muito. Então vá lá. Isso sempre foi bom. O lobo lá foi. A vaca assim que o apanharou ao pé, olha. Começa a ser filhada amarrada com ele. Lá foi ele plantando assim, não comeu. E fugiu com ele. As sonhas do meu pai eram sempre assim. Tela minha filha. Acosta se飄 assessment. Tua minha filha, não vou